O Vale Cultura, aprovado aqui pelo Congresso e sancionado pelo governo, deve começar a funcionar no meio do ano. Ele é equivalente, semelhante a um vale alimentação, só que para bens culturais, como cinema, música, dança. Nós vamos falar sobre esse assunto com a nossa convidada hoje aqui no Cidadania, a Ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ministra, prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios, aliás, casa da senhora também, a senhora como senadora, bem-vinda de volta aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, senhora. Ministra, vamos começar falando sobre os principais beneficiários desse novo programa que foi, como eu disse, aprovado aqui no Congresso e sancionado pela Presidência da República. São principalmente ou somente os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos? Olha, esse programa, ele vai tocar dois pontos. Um é o trabalhador que vai ser beneficiado, quem ganha até 5 salários mínimos. E aí, se naquela empresa, todos que quiserem até 5 salários mínimos estiverem sendo beneficiados, a empresa pode também beneficiar quem ganhar mais de 5 salários mínimos. Mas aí vai depender da empresa? Da empresa. Tudo depende da empresa. Em todos os casos, a empresa tem que querer participar. É, é voluntário. A empresa fala que quer e o empregado diz que também quer, porque é duas pontas. São 50 reais, mas 5 reais são do empregado, do funcionário. E se a empresa não quiser? Ela não faz. E aí? Não, mas a situação está muito simpática, porque as centrais sindicais vão colocar agora nas negociações coletivas. E eu acredito que as empresas têm essa sensibilidade, porque você tem um trabalhador que vai melhorar o seu patamar cultural e que vai trabalhar com mais disposição e vai gostar de trabalhar numa empresa que está dando esse benefício, vai ser muito bom para a empresa também. E para a empresa, para falar a verdade, não é uma... Questão de altruísmo só. Tem uma renúncia fiscal também, né? Tem. Ela tem a renúncia. A trabalhadora, ela está descontando. E, na verdade, também são 50 reais a mais que ela está dando, como se fosse um salário. E não desconta e não tem tributação como salário. O trabalhador que trabalhar nessa empresa, que vem a aderir ao programa, vai receber um vale, um cartão magnético... É igual o ticket de alimentação, é. Ou um ticket de alimentação, um valor de 50 reais. Isso. E vai poder gastar com qualquer programação cultural? Melhor ainda, porque ele pode acumular, como outro dia um rapazinho trabalhador, ele falou, olha, eu ouvi falar isso, mas eu quero saber se eu posso guardar. Falei, guardar para fazer o quê? Não, eu quero acumular para guardar para o fim do ano para as bandas. E pode fazer isso? Claro que pode. Agora, e como você também pode... Porque ele recebe mensalmente, 50 reais. Aí vai guardando. É, mas ele também pode fazer diferente. Ele pode, ao cinema, levar duas pessoas com ele. Ele paga, vamos dar um exemplo que custa 20 reais. Então, vai ele 20 reais, vai o companheiro que ele está levando 20 reais e vai o outro amigo 20 reais. Ele tem que dar mais 10 e ele completa. Então, você pode usar pela metade. Tem um espetáculo caríssimo, custa 150 reais. Você quer dar 50 do teu vale e completar com 100. É flexível, é um programa flexível. Flexível. Nesse sentido aí. É, mas nós vamos tentar que seja o mais amplo possível, o maior credenciamento possível. O Ministério dá os critérios, a operadora do cartão credencia. Nós vamos fazer um site no Ministério para receber os que não foram contemplados com credenciamento, porque a gente sabe que as operadoras, no começo, vão credenciar cadeias de cinema, todos os teatros importantes do país. Mas a gente quer que a coisa seja uma... Que ela vai ter. Mas os que não forem contemplados, mesmo com o andar do programa, eles vão poder dizer me ajuda, eu não fui, eu quero ser qualificado como uma produção cultural que possa ter o Vale Cultura. Agora, eu estava lendo algumas reportagens sobre esse programa do governo e tinha gente que dizia assim, ah, por que que ao invés de dar mais um vale, porque tem o vale o Bolsa Educação, tem o vale alimentação, por que que eu não aumento o salário do trabalhador e ele próprio decide o que ele quer fazer em termos de cultura? Porque, se você aumenta o salário do trabalhador, primeiro você vai ter que tributar esse salário do trabalhador, depois você não pode obrigar as empresas a dizer, olha, todo mundo agora aumenta o salário do trabalhador para ele gastar em cultura. Primeiro que as empresas, ninguém manda nas empresas aqui. Esse vale não é tributado? Sabe que não. Não, não é tributado. Não. Então a pessoa... Recebe limpo... Não, e tem melhor ainda para a empresa, ela tem um custo operacional disso, ela vai poder lançar como custo operacional, então é bom para a empresa. É um benefício tributário também. Ah, é muito bom para ela. A renúncia fiscal do governo é de quanto, ministro? Olha, nós estamos discutindo com o Ministério da Fazenda. A nossa expectativa é pedir que... Nós tivemos um avanço importante que foi ter uma calha para o Vale Cultura. O que é a calha? Quando você tem uma isenção, por exemplo, a Lei Rouanet, ela tem uma calha de 7 bi de limite, que ela divide mais com esporte, com isenção fiscal para portador de deficiência, até algumas entidades que pertencem nessa calha. Eles podem ter isenção até 6 bi, mas que isso não pode. Nós pedimos uma calha separada para o Vale Cultura. É como se fosse uma gavetinha lá só para vocês. É, vai ter o nosso dinheiro, de onde a gente pode ter incentivo fiscal. Nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, nós achamos que seria conveniente ter uma calha de 500 milhões, que é muito baixo, mas para nós, nesse momento, é o máximo que a gente acha que consegue esse ano. Eu acredito que se conseguirmos um milhão de trabalhadores e acho que a gente vai para uns 300 milhões de gastos, que seria o mais plausível nesse momento do programa. Porque a gente tem que fazer o programa, lançar em junho, julho, a gente lança o programa. Aí, as pessoas têm que começar a entender qual é o programa. Nós temos que arrumar as empresas, que já estamos conversando, já estou percorrendo os estados, conversando com o grande empresariado, as estatais vão entrar, mas tudo isso é um processo que está começando a acontecer. Quer dizer que estão calculando que para o ano de 2013, haja uma renúncia por volta de 500 milhões. 500 milhões, mas sabendo que isso é uma meta de teto, para deixar a gente chegar lá. Mas não é uma meta verossímil nesse sentido, porque não vai chegar. Em julho, quando começar, nós temos que ter uma campanha forte de televisão para dizer para as empresas, façam adesão a esse programa, vai ser bom para você. Para falar para grupos financeiros operarem também, porque nós não queremos dois, três, quatro grupos, não queremos o mercado fechado. A gente quer o empreendedorismo no país também, que dê mais emprego, como foi o ticket de alimentação, quanto no gerou dinheiro. A gente quer que outros grupos também entrem nisso e possam operar o vale. E aí, nós temos que dizer para o trabalhador, não vai ficar no feijão com arroz que você sonha ou que você conhece. O leque é esse. Aí tem que mostrar o que ele pode. Ele pode ir em tanta coisa que ele nunca pensou que pudesse ir. Agora, falando sobre isso, ministro, uma vez eu fui fazer uma reportagem lá longe, no Rio de Janeiro, e a gente passou por Duque de Caxias. A gente entra no shopping para almoçar, e aí no shopping tinham, sei lá, oito, dez salas de cinema, todas as salas de cinema passando filme dos Estados Unidos, Hollywood. A questão que eu quero colocar aqui para a senhora é a seguinte, como há uma renúncia fiscal, ou seja, é dinheiro público que está se colocando nesse programa, haverá alguma forma de tentar incentivar também a cultura nacional para que as pessoas possam se ver ali representadas e não financiar produtos de Hollywood, por exemplo? Eu tenho essa preocupação, mas nós não vamos ter ações no mercado nesse tipo, mas a sua preocupação é a minha também. Quando eu estava lendo os números dos espectadores no Brasil de cinema, ainda é muito baixo. Agora, isso a Ancine está tentando ver, mas a gente tem limites para entrar nisso. Eu tenho uma preocupação no nosso ministério, temos conversado com toda a equipe do ministério, que o cinema tem que ter uma prioridade nesse Vale Cultura. Então, nós temos nas campanhas que nós fizermos de televisão e tudo que o ministério vai entrar firme na campanha, principalmente dos cinemas que não são em shopping, que estão fechando em cidades médias e que, por falta de público, eles... Eu recebi uma carta outro dia que me tocou profundamente, um senhor, eu estou lembrando essa idade agora, tem um cinema, não sei quantos anos, que já fechou três vezes. Ele tem 82 anos. Ele estava numa reunião no Rio de Janeiro que a gente fez com produtores e tal. Ele falou, mas eu persisto. Eu já abri, reabri ele três vezes. E eu falei, aguenta mais um pouco, porque com Vale Cultura, provavelmente, você não vai precisar fechar de novo. Agora, que filmes ele projeta? E ele dizia, para eu conseguir um filme que está com muito público, muito falado, aí não estou falando brasileiro, pode até ser brasileiro, antecipado 40 mil reais, eu não consigo trazer para a minha cidade. Então, todas as políticas que vão agora ter que ser mexidas são muitas. Por exemplo, nós tivemos aqui em Brasília, recentemente, 5 mil prefeitos. E nós conversamos, fizemos uma palestra, num seminário grande, colocando para os prefeitos. Você vai ter seu cidadão com 50 reais, uma parcela grande da sua população, dependendo da cidade. Ela vai ter um leque cultural. A prefeitura tem que fazer um mapa aí da produção cultural da cidade, principalmente e ajudar, porque senão a pessoa vai gastar o seu Vale Cultura na cidade do vizinho, que vai ter uma livraria boa, que vai ter um teatro melhor. Foi até bom a senhora ter falado em livraria e em teatro, porque, obviamente, a questão não está só direcionada para o cinema, embora a indústria cinematográfica tenha toda uma cadeia de valor que acabe gerando esses custos altos aí que a senhora agora há pouco mencionou. Mas, por exemplo, no caso de livros, no caso de teatros, a gente sabe que os pequenos e médios municípios brasileiros, muitas vezes, não oferecem esse tipo de opção para aquela população. e, em muitos desses municípios, a gente também sabe que, muitas vezes, eles são sustentados pelo dinheiro das aposentadorias e que faltam recursos, outras formas de recurso para aquele município se manter ativo e desenvolvendo novas atividades. A senhora acredita, realmente, que o Vale Cultura vai permitir que sejam criados até novos postos de trabalho e incentivar o comércio nessas cidades? Acredito que nós estivemos conversando com as grandes associações de editoras de livros, e estávamos começando, tem que, primeiro, chamar a população para entrar numa livraria, uma população que não está acostumada a entrar na livraria. A maioria do Vale Cultura é um teto de R$ 3.300,00, mas a maioria dos saquinhoados ganharão por volta de R$ 1.800,00, R$ 1.600,00. É pouco. É uma pessoa que não está acostumada a entrar na livraria para ter um deleite de comprar um livro. Então, ela vai ter que aprender a entrar. Então, tem que ter um cartaz, é que aceita esse Vale Cultura, vai ter que ter propaganda na televisão, tem tudo isso. E aí, levantaram, foi levantada nessa conversa algo que eu achei que pode ser muito bom, que é a possibilidade de porta em porta também, que hoje já tem algumas empresas que vendem mais cosméticos, que estão vendendo livro, que já entraram nesse mercado, e que, eventualmente, poderão também ter essa possibilidade e as livrarias entrarem nisso. Então, são coisas... Sabe que é em duas pontas. Primeiro, o que vai ter de ideia criativa? Tipo, por exemplo, nós temos grandes espetáculos com grandes artistas que cobram R$ 150,00 a entrada. De repente, eles só trabalham sexta, sábado e domingo, porque não tem público para esse preço. Mas, se eles fizerem terça, quarta e quinta com o Vale Cultura, e talvez até levando um acompanhante, talvez eles consigam. No caso dos artistas, também não vai haver essa diferenciação entre artistas brasileiros ou estrangeiros. Não. E os estrangeiros que vierem aqui também poderão ter os seus shows bancados por esse Vale Cultura? Tudo. Nós não temos censura, qualquer revista pode ser assinada, qualquer jornal pode ser assinado, qualquer livro pode ser comprado. Conteúdos digitais também? Porque, hoje em dia, a gente fala muito sobre livros que não estão no papel. Estamos discutindo, porque a causa de direito autoral não tem uma plataforma jurídica ainda. Jogos, por exemplo, estão fazendo uma pressão grande, mas nós estamos estudando porque jogo, jogo, é aqueles joguinhos de... Aplicativos, por exemplo, de celular, de iPad. É, aqueles jogos que criança gosta muito de ficar fazendo. Aham. Playstation, Wii, essas coisas. Estão querendo que coloque como cultura. Nós estamos, assim, meio de pé atrás, aí estão colocando que podem inventar coisas com arte e tal, mas aí você não tem como controlar. Se vai para jogos, até você pode estar ajudando a criança a ficar num jogo de violência o dia inteiro. É. Não é cultura. Aliás, é um problema grande nos Estados Unidos. Então, antes disso, eu acho que tem que pensar com muito cuidado se os jogos podem entrar. Foi muito interessante. A gente fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, ampla, né? Para pessoas convidadas do Estado do Tuodo e tal. E aí surgiu, eu estava falando da dificuldade com os dados que nós temos, o maior número de empresários brasileiros é no Sul e Sudeste. Então, nós já sabemos que as empresas que vão propiciar os seus empregados são mais nessa região. Quando você vê os números, não são números que nos dêem alegria, o que vai ser distribuição. Aí você vê o número de empresas e, consequentemente, o número de pessoas beneficiadas também. É óbvio se as empresas maiores estão no Sul e Sudeste e a gente fica patinando sempre nesses números. E aí uma pessoa da plateia, da Associação de Circo, levantou e eu falei, nós temos que ter uma proposta para o Norte, para o Nordeste, com produção cultural mais forte. Eu estava lá falando o meu desejo de acontecer, como que faremos isso. E o Circo falou, bom, mas nós, Circo, nós podemos trabalhar no Norte e Nordeste. Eu falei, certamente. Acho que vocês podem ir em muitas cidades, não só do Norte e Nordeste, mas cidades pequenas do Brasil, que não tem cinema, não tem, mas como o Circo. Ela falou, não, nós podemos ir como o Circo. E nós podemos também apresentar cinema e nós podemos ter um teatro. Falei, mas isso é maravilhoso. E hoje nós tivemos, por coincidência, uma reunião grande no Ministério e eu já autorizei a Funarte a fazer um edital para circo forte. Forte assim. Compra lona, compra equipamento, compra tudo. O circo que for para o Norte e para o Nordeste, com a apresentação de produção cultural. Sobretudo esse circo multitarefa aí, que também seja teatro, cinema. Sim, ele vai como circo, mas em vez dele ficar um período pequeno, porque ele vai numa cidade de 50 mil pessoas. Acho que depois de, sei lá, estou falando sem saber o número, depois de 15 dias, não tem mais tanta gente para ir no circo depois de um mês. Mas se ele fizer uma produção cultural, ele pode fazer duas semanas de circo, porque são as mesmas pessoas que vão passar o filme, as mesmas pessoas que vão fazer o teatro. Isso, isso. E pode ser uma coisa muito rica. É bem interessante. Então, olha, eu estou vendo há tão pouco tempo que a gente está fazendo isso e que eu estou conversando com vários interlocutores, que são interlocutores dos que vão assistir, são interlocutores dos que vão operar. Também fiz em outras associações, mas é empresarial. Nessa troca, eu percebo que estão surgindo tantas ideias, é tão rico. E o mais instigante é que nós não sabemos o que a população vai escolher para ver. Outro dia eu estava entrando num lugar, a pessoa falou assim, eu ouvi a entrevista, foi uma entrevista no rádio, e eu quero muito ter esse Vale Cultura, era uma pessoa simples. E eu falei, mas você vai usar no quê? Perguntando de curiosidade, porque a gente não tem ideia. Ela falou assim, eu quero usar, eu quero ir em teatro de rico. Eu falei, ah, teatro de rico. E você pensou por que nisso? Porque eu queria ver a Raimunda com a Regina Duarte, custava R$ 70,00 aqui em Brasília. E eu não tive condição de ver. Eu vou poder ir. Ele vai poder ir. Agora, tem um menino que quer ir ver banda, provavelmente internacional, no final do ano. Tem o outro que quer ver, quer ir dançar, não sei aonde. Então, vai ser rico. É um programa que começa agora no início, no meados do ano, e que vai certamente se aperfeiçoar com o aparecimento de ideias criativas, como essa do circo itinerante também, multitarefa. Ministra, eu queria agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. Nós conversamos hoje com a ministra Marta Suplicy sobre o Vale Cultura. Vamos ver como é que vai caminhar, progredir esse programa nos próximos anos aqui no Brasil. Agradecemos mais uma vez não só a senhora, mas também aqueles que nos acompanharam aqui. Para dúvidas, comentários, sugestões, entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br.tv E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus